Como que vamos, galerinha? Lá na página 45 Vamos arriscar aquele 16, da nossa querida UFSC Vamos ver o que rola ali Tem uns nessa parte da UFSC que tem umas sutilezas que são extremamente delicadas Tem que estar muito atento mesmo Uma lente convergente projeta uma imagem real A 0,72 metros da posição do objeto Então peraí, se é uma imagem real Eu já sei que é uma lente convergente Concordam comigo? Porque se fosse divergente teria que ser virtual Se ele disse que é a 0,72 metros da posição do objeto Eu ainda não sei se o objeto está mais afastado ou a lente Ou se está na mesma posição Mas eu posso imaginar que é aquela situação Chega paralelo, sai pelo foco Aliás, como eu ainda não desenhei os focos Eu posso imaginar que é isso aqui Que a imagem está mais próxima Por isso ela está menor Posso fazer essa situação genérica Eu sei que isso aqui é o P E isso aqui é o P' Ele está me dizendo o que então com essa informação Que P mais P' é igual a 0,72 Uma equação muito importante já Eu já vi questão da UFSC em que a imagem era virtual No caso da lente a imagem virtual para pelo lado de cá Então aí tem esse que subtrair o P' e o P para poder achar esse valor No caso de um espelho a imagem é virtual só que está para o outro lado Certo? Mesmo assim tem que subtrair Porque como a imagem é virtual o P' vai ficar negativo E menos com menos é mais Que é o caso mais difícil Então eu acho que esse caso aí não vai ser tão terrível Qual é a distância focal da lente Ele está pedindo qual é a distância focal da lente Em centímetros Sabendo que a imagem é 5 vezes maior que o objeto I igual a Menos 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 Porque está invertido Concorda comigo? Tu vê cara, é uma coisa bomba O cara tem que se ligar caramba A imagem está invertida Se ela está invertida ela tem sinal negativo em relação ao objeto Então o I dividido pelo O é negativo Certo? Então ou a imagem é negativa Pode se pensar dessa maneira, né? Outra maneira de encarar isso é anotar A igual a menos 5 Ampliação igual a menos 5 É 5 vezes maior só que é invertida Funciona igual Ou tu anota isso Ou tu anota aquilo Tanto faz E agora vamos pegar I sobre O Igual a menos P' Sobre P Como o I é menos 5O Sobre O Igual a menos P' Sobre P Corta O Está dividindo Passa Multiplicando Menos 5P P é igual a 0,72 Se bem que ele quer em centímetros Vou passar já Então vai ficar 6P igual a 72 Beleza? Está multiplicando Passa Dividindo P igual a 0,72 Dividindo Para 6 60 Para 6 É 10 12 Para 6 É 2 Está certo? 12 Achei o P Fica fácil achar o P' Que é 5 vezes o 12 Então o P' Deu 60 Como ele quer a distância focal 1 sobre F Igual a 1 sobre P Mais 1 sobre P' 1 sobre 12 Mais 1 sobre 60 Quando o número maior É divisível pelo menor Como é o caso Ele próprio É o M de C 60 por 12 5 5 vezes 1 5 60 por 60 1 1 vezes 1 1 Logo 1 sobre F É igual 6 sobre 60 Invertendo os dois lados F igual a 10 centímetros A questão ficou bonitinha Mas é aquilo ali Aquela coisa ali Imagina eu Imagina a frustração Do cara de repente Batendo atrás Por causa de uma porcaria dessa Então Para evitar a dor de cabeça Tem que se concentrar nisso mesmo Eu voltei da aula particular Voltei da aula particular E a aula particular É uma coisa muito boa É uma pessoa É impossível não aprender Nenhuma pessoa Eu e o cara Faz O cara fica olhando Como é que não vai aprender Não tem jeito É covardia Se bem que eu ainda acho Que o cara aprende melhor Estudando sozinho Professor é para uma exceção É uma pessoa que está em uma situação Mais grave E cara assim ó Eu cansei Me lembro cara Quando eu estava na sexta Sétima série De eu chorar Em cima do exercício Que eu errava um sinal De novo Pela milésima vez Errei o sinal De chorar Então assim cara Se tu não fica Várias horas Querendo corrigir o teu problema Querendo deixar o teu cérebro Mais atento Aí não vai Mas eu tive que fazer isso Durante anos Até errar um pouco menos Mas tu vê Tudo aqui eu erro Na frente da galera Galera Olha só um sinalzinho ali Né Então Mesmo Depois de muito treino O cara ainda tem a chance De errar Então tem que tomar muito cuidado Meu Deus Que perigo Então beleza Ó o próximo Aliás Deixa eu ver O que é a continuação Aqui tem tanta coisa Bonita pra te fazer Né Ah não É equação de aula Esse cara é fera Eu acho que eu vou aproveitar Esse finalzinho de aula Só pra gente Não ficar exatamente No mesmo ponto E vou citar Pelo menos Uma equaçãozinha nova Aqui pra ti E aí Enriquece mais ainda A gama de exercícios Que tu pode fazer Show de bola Vamos que vamos